Vamos falando agora sobre o transporte público, gente, porque a Prefeitura de Três Lagoas abriu um processo licitatório, na verdade uma inscrição, para contratar uma empresa para fazer o serviço de transporte público aqui na cidade, porque Três Lagoas segue, gente, sem o transporte coletivo. Em junho deste ano, a Prefeitura reincidiu o contrato com a Três Transportes e Serviços, empresa que era responsável pelo transporte público na cidade. Apesar de faltar um ano para o vencimento do contrato, mas diante da pandemia e da redução no número de passageiros, a empresa alegou que seria inviável continuar operando na cidade. De acordo com o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, as empresas interessadas em prestar o serviço de transporte público têm até o dia 16 para fazer as inscrições. É isso, Ana, a Prefeitura abriu um chamamento para se alguém quer cumprir o contrato da outra empresa, nas mesmas condições, com as mesmas tarifas, com as mesmas linhas, com a mesma quantidade de veículos. Então, são as mesmas condições. Foi aberto na quinta-feira da semana passada e agora foi dado o prazo de 15 dias para ver se tem interessados. Segundo o diretor de trânsito, a empresa que tiver interesse em prestar o serviço será nos mesmos moldes da empresa que fazia o serviço anterior. Vai continuar 3,60, que era o último reajuste, vão ser 14 veículos e os horários que eram cumpridos pela tabela. Então, nós temos que recorrer àquela quilometragem. Então, a princípio, é as mesmas coisas. Mas a outra empresa já desistiu sob a alegação que não estava compensando, ela não estava tendo lucro. Mesmo assim, vocês mantiveram os mesmos critérios. Isso você não acha que pode dificultar para as empresas, de repente, comparecerem? Tem interesse em participar? Ana, isso é a lei. Nós temos que abrir porque senão a outra empresa pode questionar por que vocês não me deram essa oportunidade. E o contrato não previa isso. Então, nós temos que abrir nas mesmas condições que eram. Eu não tenho essa previsão de melhorar ou fazer alguma alteração agora. Eu tenho que cumprir o que estava. Havia um contrato. Se não aparecer ninguém, aí a prefeitura vai se dar outros métodos. Contratar motorista, alugar ônibus, colocar para rodar. Não sabemos ainda. Estamos esperando, vendo. Ou então fazer uma emergencial com outras formas. Mas ainda não sabemos ainda o que vai acontecer. Devido a cidade estar sem o transporte público, a prefeitura encontrou uma alternativa para fazer o transporte dos alunos que utilizam o coletivo. Agora que as aulas presenciais foram retomadas. A sala municipal e estadual, a prefeitura está rodando com os próprios ônibus, com o motorista, levando esses alunos para as escolas. Então, vamos ver se nesses 15 dias aparece alguém aparecendo. Nós vamos tentar o mais rápido possível. Aqui no departamento, a documentação que nos foi exigida pelo setor de licitação, a gente tenta resolver em menos de um dia tudo, para nós não atrasarmos. Acontecendo, aparecendo alguém, nós também queremos ver se, no máximo, uma semana após esse término, a gente consiga colocar outra empresa para trabalhar. O diretor de trânsito destacou que o transporte público é pouco utilizado. A gente percebeu isso, principalmente durante a pandemia, que o número de pedidos de pessoas que vinham ao departamento ou ligavam eram mínimos. Passava a semana sem aparecer ninguém pedindo. Agora aumentou um pouco por causa da volta às aulas, mas a prefeitura colocou esses ônibus. Então, acho que uma nova empresa chegando, eles vão ter que ter um trabalho comercial muito forte, junto às indústrias, junto ao comércio, junto à população, para demonstrar os benefícios que o transporte coletivo trazem para o cidadão. Culturalmente, segundo o diretor do departamento de trânsito, os moradores de Três Lagoas não têm o hábito de utilizar o transporte público. E ainda, segundo o Flávio Tomé, depois, com a implantação de novos meios de transporte em Três Lagoas, aí foi que reduziu ainda mais o número de passageiros. Muitos passageiros alegam que não utilizavam o transporte público porque a empresa que operava na cidade não prestava um bom serviço. Sim, como também pode ser que não, porque no saio da prefeitura sempre teve os horários, lá no ponto central também sempre teve os horários, é que as pessoas nunca deram muita atenção ao transporte coletivo, sabe? Sempre utilizaram de bicicleta, de moto, de aplicativo agora, que a gente sabe que em Três, no aplicativo, sabe mais barato que a tarifa de ônibus. Três, sessenta vezes três, está dando dez, oitenta. Dez, oitenta você praticamente já anda de algum bairro até o centro da cidade. As pessoas preferem ir de um aplicativo. O mototáxi também sempre fez muita competição com o transporte coletivo, as bicicletas elétricas. Então, é difícil. Mas a gente, como poder público, a gente quer incentivar o transporte coletivo. Três Lagos tem que ter o transporte. Então, aparecer nessa empresa vai ser um contrato durante um período. Nós estamos trabalhando, abrindo uma contratação de uma empresa para fazer um estudo de origem e destino, para traçar novas linhas, tudo para começar um sistema novo. Você acha que Três Lagos corre o risco de ficar sem o transporte público ou não, Flávio? Eu não vejo. Alguma coisa vai ter que ser feita. Se não aparecer ninguém, se alguma coisa vai ter que ser feita. Eu não vejo isso acontecendo. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas Três Lagos vai ter o transporte público, com certeza. E até porque também agora com o aumento do combustível, né, Flávio? O transporte, ele acaba sendo mais barato, né? Ah, com certeza. Seis reais o litro da gasolina já está aqui na cidade. Seis, seis e dez. O álcool também, quatro e setenta, quatro e oitenta. Com certeza o transporte coletivo, ele consegue atender uma parcela da população que não vai conseguir bancar esse custo de combustível, né?